Boa tarde, senhores vereadores, colegas, amigos que nos acompanham aqui pela tribuna e aqui também pela TVL. Eu estive no dia de ontem com uma reunião na Secretaria das Pessoas com Deficiência. Aliás, quero parabenizar os atletas que em Paris fizeram um belíssimo resultado. Mas aqui, no dia de ontem, nós fizemos uma conversa, o pessoal da FUB, o vice-reitor Marcos, a professora Lucimara, nos procuraram para que a gente realmente fizesse algumas discussões junto à Secretaria, que é responsável, sim, para fazer e para colocar as pautas da questão da acessibilidade e com os alunos. Nós temos mais de 140 alunos, senhores vereadores, na FUB com PCDs, que precisam de atenção. Ao entorno da FUB, a questão da ida, da vinda de ônibus, esse deslocamento, a questão do deslocamento do ponto de ônibus até dentro da FUB, ao entorno, tem toda uma dificuldade para estes alunos, que precisam ser revistas. Cabe a mim, enquanto vereador, fazer esse canal, essa conversa, até porque votei nesta secretaria aqui e disse que iria cobrar e fiscalizar. Então, fizemos essa conversa juntamente com o vice-reitor, fizemos essa conversa também com a professora Lucimara, para dar atenção a todos esses alunos que precisam, sim. Até porque, se nada for feito, se nada for feito, infelizmente, nós teremos uma grande evasão desses alunos, por conta da não possibilidade de mobilidade que ali tem. Tem o ex-Blufácio, tem que conversar com a Blumov, que estavam falando aqui, é difícil conversar com o cidadão, não entendo, vereador Maurício, sei que faz parte do partido do senhor, mas aquele cidadão é complicado, eu nem quero mais falar com ele, porque, vereador Ito, para mim já deu, paciência tem limite, realmente não consigo falar, porque a gente fala, 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 não escuta. Então, enfim, através da secretaria, vai buscar algumas situações para melhorar a questão do transporte público, a questão dos pontos de ônibus, a questão das calçadas, a gente precisa avançar para que não haja evasão, muito pelo contrário, para que a gente dê possibilidade, para que a gente tenha cada vez mais alunos com algum tipo de PCDs que possam estar ali frequentando a FURB. Sabe-se lá quantos alunos poderiam mais estar frequentando a FURB e não o fazem por conta de todo esse trajeto, por conta de toda essa situação. Então, é importante, essa secretaria tem que fazer a sua parte, nós aqui, enquanto vereadores, cobramos, fiscalizamos, eu fiz a minha parte, inclusive, lá na Rua dos Caçadores, quero agradecer aqui ao Ricardinho, tinha uma situação ali que precisava da rampa de acesso na calçada para que a pessoa que tinha cadeirante poder trabalhar ali na Cooper, foi feito, parabéns, obrigado, é isso que a gente tem que fazer, a gente faz a nossa parte, fiscaliza, mas as políticas públicas têm que ser construídas por esta secretaria, e nós aqui vamos fazer, vereador Tuca, vereador Diego, vereadora Silmara, as nossas cobranças para que possam, e vamos caminhar juntos, vamos tentar ajudar, foi o que eu fiz ontem, essa diáloga, esse conversa, junto com todos os integrantes diretores ali da secretaria. Senhores, eu falei na semana passada aqui, o vereador Jovino até, de forma muito brincalhona, falou que a gente parece um disco furado, mas eu vou fazer o disco furado aqui várias vezes, o quanto for necessário, para mostrar a realidade. Eu falei na semana passada a falta de materiais básicos que acontecem dentro dos nossos educandários, e conversei, inclusive, com os pais que a coisa não avança, não vai, 30 dias esperando, aí eu orientei a mãe, faz o seguinte, vai para a rede social, marca o prefeito, marca a vice-prefeita, marca o secretário, pode ter certeza que vai acontecer. Pasmem, senhores, ela fez na terça, na quarta-feira, o material estava chegando no SEI. Olha só, senhores, ela até postou aqui, não quero identificar, mas ela até postou aqui, Aris, se puder fazer a gentileza, ela postou aqui, falando exatamente isso, nada como um conselho escolar e APP atuante, lembrando que na nossa história, essa semana, eu falei sobre a falta de materiais do SEI dos meninos, que estavam faltando material de limpeza, enfim, vários materiais didáticos que ali estão. Pode tocar aí, por favor. E olha lá o material chegando. A CEMED se mostrou bem pronta para resolver. Nada que marcar o prefeito, obrigado ali, pode soltar. Nada como marcar o prefeito, a vice-prefeita, mostrar, expor de fato isso. E aí, senhores, não podia ser diferente, nós aqui não vamos ficar só na cobrança, porque a gente não é um disco furado, a gente vai atrás, resolve as situações. Hoje, na parte da manhã, estive lá no SEAD, que é o Centro de Distribuição de Material, o Veira do Tuca, fazer a nossa fiscalização. Estivemos lá conferindo produtos, aliás, alguns produtos com uma qualidade bem questionável. Mas, enfim, estivemos lá olhando cada material e, de fato, vou dizer aqui, há, sim, materiais faltando. Então, para. Inclusive, a mãe falou assim, para de ficar me enrolando, estou 30 dias cobrando de vocês. E você se enrolar, desculpa. Aí, quando viu que não dava para enganar a mãe, realmente foi lá e, não, realmente está faltando. Está faltando material. Assuma, falta material. Deu problema aqui ou deu problema lá. Porque o processo lá dentro, eu acompanhei o processo dentro do SEAD, junto com a empresa, a distribuição, está funcionando, funciona bem. O pronto, que querem jogar a culpa para o pronto, que é um sistema eletrônico, onde faz toda a questão de inclusão, de falta de materiais, também funciona. O que não está funcionando, com certeza, é a parte que cabe à prefeitura, que é a compra desses materiais. Concedo a parte ao vereador Tuca. Com autorização do orador, ou sim, a parte do vereador, Emmanuel Santos Tuca. Obrigado, vereador. Professor Gilson, dizer aqui, duas coisas. Primeira coisa, vamos separar. Quero parabenizar o seu trabalho de fiscalizador, que sempre eu fiz, mas parabéns pela fiscalização que o V. Ex. tem feito. Como diz o vereador Maurício Gou, é o papel deste parlamento, vereador Maurício Gou, é o papel dos vereadores fiscalizar. Então, parabéns, V. Exª, pela fiscalização lá, e dizer de que quanto ao cartão escola, que cedeu o nome que o prefeito queira dar, como que é? Cartão gestão, eu dei isso. Cartão gestão das escolas. O vereador Adriano lá, conversando com ele, almoçando com ele, ele falou que ele faz em Joinville, prefeito de Joinville, do Novo, ele concedeu um cartão de R$ 10 a R$ 50 mil por ano, depende do tamanho da escola, e está funcionando muito bem. E vou trazer aqui nessa Câmara de Vereadores os resultados, inclusive para o Executivo fazer uma indicação para copiar o que dá certo. Obrigado. Perfeito. Presidente, um minuto e trinta para que eu possa concluir. Em virtude do aparte, mais um minuto e trinta para a V. Exª poder concluir. Vereador Tugano, não precisa fazer indicação, não. É só pegar os meus requerimentos, as minhas falas, pegar o meu projeto, que aqui está, e olha que eu já tentei várias vezes e não foi. E é por isso que eu falo, a população, nós fazemos o nosso trabalho, pelo menos eu sei, eu posso fazer fiscalização, nós estamos fazendo como vereador, enquanto vereador, porque essa é a função e a premissa, e não é nada contra o prefeito X, o prefeito Y, nós estamos fazendo a nossa função. É para isso que as pessoas elegem os vereadores, para fiscalizar, para cobrar. Aproveitei, lógico, a minha seara é a questão da educação, mas eu olhei lá também os produtos que tinham com relação à saúde também, os remédios que lá tinham. Fiz a minha parte, fazer o trabalho que é de fiscalizar. E é isso que nós temos que fazer. Por isso que eu falo, você que está na comunidade, os pais, tem que sim, tem que perguntar para o diretor, tem que entrar na escola. A escola é do seu filho, a escola não é do diretor, não é do secretário, não é do prefeito, a escola é de todos nós. Então, você tem que entrar, tem que perguntar, tem que questionar, sim, a qualidade do material. Você, pai, tem que participar ativamente, porque, quando você faz isso, você mostra e expõe que falta material, e põe na rede, na internet, e mostra para todo mundo. Porque o que quer aqui, desculpa, nós não queremos mostrar o pior dos mundos e nem dizer que é a pior prefeitura, o pior, não é isso. Mas também não dá para vender que é a melhor dos mundos. Não é, tem seus problemas. Então, assuma. Faltou determinado material? Vamos lá, resolve, vai, corre atrás. O que não dá é para ficar terceirizando a culpa. Falta, sim, material básico. A gente viu, tem produtos lá faltando, e o que a gente precisa é resolver, é ir atrás, é não terceirizar a culpa para programa, para pronto, para isso, para aquilo, é resolver a situação, ir lá comprar o material e não deixar faltar material básico nas nossas escolas. Obrigado. Obrigado. Vamos lá.